Que partes teriam uma caixa aqui em Sanício? Que partes? Uma caixa normal? Sim. Na parte da entrada era a presa de casa. E depois a cozinha. Depois aos quartos. Depois tinha a ladeira, que era a dispensa. Tinha o forno. E depois tinha as tulhas do pão. As tulhas do pão e das batatas. Todas essas coisas eram sempre uns sítios frescos. Sempre. E os animais? Os animais. Teníamos umas lojas para ali. Eu vou te dizer como era esta casa. Esta casa era assim. Ali a entrada, por onde tu entraste, era a presa de casa. Depois, onde não pensam ali as caleiras, era a cozinha. Depois, para este lado, eram as tulhas de pão e de batatas. Ali assim era o forno, para ali a adega. E ali, naquelas portaladas grandes. Era a loja. Entravam os carros de fens. Tínhamos um triata. Um triata arriba. Que agora vão expor no primeiro andar, não é? E, ao baixo, era onde dormia a burra. E a loja dos coxinhos. A loja dos porcos. Ah, entanto estava aqui. Só as vacas não. Os coxinhos e a burra estavam aqui. As vacas, onde guardávamos a palha e estas coisas todas, eram aqui a cinquenta metros. Mais ou menos. Isso. Muito bem. E a porta estava aberta? Ou ferrava uma chave? Não. A chave só era quando morava. É sim. Quando um puxinho estava. Diz o postigo. O postigo estava sempre aberto. Era como agora, não é? Aquela tem um postigo a fingir. Não há bem. Mas de atrás, o postigo estava sempre aberto durante o dia todo. Vinha. E de noite, cerrava-se, mas não se fechava. Quem mania, só batia a porta e entrava. Fazia-se assim. Não se perguntava quem ia. Batiam a porta e dizia assim. Entrai. Vamos a ver? Estava ouvindo. Agora não pode ser assim. Mas não pode ser assim. Íbamos para casa, porque não havia televisão. Nós nunca tínhamos televisão. A casa dos meus pais. Não é? Então, juntávamos os vizinhos. Aqui iam os amigos. E então, cantávamos. Ibas a cerrar umas casas para outras. Nós íamos a um vospo para a casa da Tia Jabel, dois ou três dias. Elas vinham para aqui. Eu iam para lá. Eram as pessoas, a família e amigos. Veniam, cantávamos, rezávamos. Ziz adivinhas. E falava assim. Toda vez. Pronto. Ziz muitas adivinhas. E então cantávamos e cantigas. E falavas de uns e de outros. Também não. Não havia muito o que falar. Também não. Quando se aferrava com o som havia algum nome? Não. Só quando nos íamos a deitar. Sim. Ou quando saía para fora. Sim. Quando se íam ao campo. Ou quando nos cacavam. Nenha la casa a deitar também. Sim. Si odiante a casa. O dizia assim. Tranca a porta. Normalmente. Tranca a porta. Tranca a porta. Tranca a porta. Nenha. Tinha un aldaba. Chamavas l'aldaba? I... 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 I frói. Si. Nes portaladas. As portaladas. Nenha un aldaba. Que era, ainda tem por fora. Mas, portanto, que não está ali. Chamava só que é meio. E tinha um tranco. De madeira. De madeira. Que ia de uma porta. De um portal a outro. Que era um... Era um tronco de árvore. Portanto, nas igrejas ainda... Na igreja nossa igreja ainda tem assim. E nos castilhos também tinham essas coisas. Essas coisas. Era um tranco. De um tranco de uma porta a outra. Aquilo... E aquilo não se tirava. Era fácil. Era fácil. E quando rasgavam as calças ou a camisa... O que você fazia? Remandavas. Remandavas. E com mulher? Com quem? Remandavas com panho. Quando os comprava lá o tecido. Porque então fazia-se toda a caja. Claro. O meu pai já comprava mais. E a minha mãe já comprava mais panho. E sempre ficava panho para remandar-lhe as calças. Se botavam os primeiros remandos com o panho armado... Não se sabia que ali havia remando. Porque ficava vindo. Era com agulha, agulha e dó. Agulha e dó. E mais? E havia um... E a máquina... Havia... A cogeira. A agulha. Ao lado deste dedo. E a agulha cozia assim. E a nu. Ao fino. La carreta. Chamava-se la carreta de linhas. Era uma carreta de... Carreta de linhas brancas e carreta de linhas... Pretas. Pretas. Então só havia preto e branco. Não havia cores. Não. Pouco mais havia. E cores não se usavam ainda naquela altura. Normalmente quando era calças assim... Eram sempre escuras lá. O fato de trabalhar era sempre escuro. Claro. Que era para surgirar, também não se notava. E era sempre quase pana. E utilizavas sempre os vinhos escuro. Então não havia calçazinhos. Era sempre pana. Pana ou pardo? Pana ou pardo. Mas sempre... E sabes onde se iba a buscar a pana? Ah, o conheces. A Espanha. A Espanha. Era de contrabando. Sim, era contrabando. Mas pronto. Sim, sim. Trazia-se a um panho... Como é que se chamava uma peça para fazer um corte? Um corte. Um corte. Comiam aqui. Com as calças. E aqui. E depois se poniam assim. Claro. Com as calças. Eles comprávamos sempre a TV e a Marisbana. Eles compravam sempre a TV e a Marisbana. Eles estavam para umas calças ao corte que... Sim, eles já sabiam. Era um corte. Chamava-se um corte. Bem, estamos quase a acabar. Que para comer era a mesa que se ponia? Ah, que se ponia. Uma travessa. Uma... Um prato grande. Era uma travessa. Era uma travessa. Era uma travessa. Comíamos todos da mesma travessa. E com quem? Com garfos. Com garfos. E para cortar? Para cortar era com a navalha. Com a navalha. Para cortar comíamos cada um só o prato. Claro. Comíamos todos do mesmo prato. E assim... E a carne já iba cortando e que não era preciso cortar. A mãe normalmente era quem cortava. Claro. Estás a ver? Por exemplo, uma chouriça. Nós éramos seis anos em casa, não é? Ora, uma chouriça e minha mãe fazia seis partes ali. Claro. E cada um comia-las o parte. E comia-las em cima do pão. Estava no riba do pão. Pois. E depois, as batatas ou o arroz, íbamos cá colgar para a travessa. E davam-me na chicha, na chouriça, ou no tocino e no pão. Pois. Estás a ver? O algarfo era só para batatas ou arroz? Era. Ou couros ou o que fosse. Ou couros, não é? Ou aquilo que a vez. Pronto, se fosse carne guisada, por exemplo, frango, pita guisada, com arroz ou batatas, aí ia estava na travessa. Ia estava na travessa. E cada um comia-lo só o lado. Nós poderíamos ficar ao lado das outras. E para mover? Para mover e que buís vinho e o buís vinho, que ia não molhar água. Buís todos pela mesma garrafa. Mas buís todos pela mesma garrafa e lá a água pela mesma pechorra. Não, lá era jarra. Nós vimos por um jarra. A mesa não vimos com chorra. A chorra só era para ir para o campo. Só era para ir para o campo. Ora, em casa, foi-se por uma jarra. O caldo comia-se numa maulha. Numa maulha. Como? Com a colher. Com a colher. Às vezes temos que comer com um garfo. Ah, mas basicamente era o meu colher. Quando o caldo comia muito... Como é que se chamava? Com a qual comia muita cozidura. Muita cozidura. Quer dizer, ou era de grana ou de couro. Era óbvio. Comia-se com um garfo. E após, aquela parte que dava no fundo de la malga, chamavam-se tíbicas. Pois. As tíbicas sabiam-me bem. Normalmente, quando havia garoticos, as mães guardavam-se tíbicas para os garoticos. Fecha. E o café que se ponia? Para beber o café. Café. Ah, então não havia café. Não havia café. Só fazia-las para manhães. Agora, agora o café... Não. Às para manhães, quando a gente ia labrar, quando a gente ia, fazia-se uma tortilla de ovos e uma malga de sopas. Era melhor do que o café. Sí, sí. Quando ia puxar, ia celebrar até meio-dia. Quando ia trabalhar? Não havia café. Mas agora, quando bebem café, botam o café dentro do café. Ah, alguns botam açúcar. Outros não botam nada. Eu não boto nunca nada. Só boto... Açucre. 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 Que quer dizer? La ou El? É o açucre ou... Açucre normal. Ou açucre. Ou açucre. Ou açucre. Ou... Le açucre. La. O açucre. O açucar. O açucre. O açucre. O açucre. O açucre. O açucre. 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 Nós almirandeses e açucre. Sim, açucre. Almirandeses e açucre. Almirandeses e açucre. Muito bem. Era isso mesmo. Mas é masculino. É. É. Sim. É açucre. A almirandeses e açucre.